Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Amor, você me ama? Amor, sim. Que tanto? Bem grandão. Um tantão bem grandão. Do tamanho do céu. Ah, pois eu quero só saber se é amor. Pois grita aí. Não, não tem pra que gritar não. Não, você também não nem diz que me ama de verdade mesmo. Às vezes eu nem acredito. Eu digo. Eu amo você. Você ama ele. Tem certeza? Tenho. Você ama qual tanto? Do tanto do céu. Da terra. Da terra? É. A terra não, meu filho. A terra... Do universo. Ah, sim, tá certo. Tá certo. Eu vou gritar pro universo todo em ouvido. Depois eu quero ouvir. Tá certo? Eu te amo! Bicho, Maria. Pois amor é amor. Romance é romance. O lance é romance. Amor, mamãe não tá em casa hoje não. Sério? Sério. Então hoje tem, né? Pode ter e pode não ter. Porque pode meus irmãos chegar valendo. E meu irmão matar meu amor. Vamos, vamos. Que dia é hoje? Sexta-feira. É, né? Sexta-feira. É dia de... Cadê meu presente? De presente. Ah, você esqueceu, né? Dia das namoradas. Que é dia de hoje. Dia dos namorados. Você esquece de dar um presente à sua namorada? Não, amor. Não tô nem aí pra presente não. Porque meu presente é você. É? Você só quer só se aproximar de mim. Só querer eu. E não me dar nada? Pegue! Faz de tudo com a gente. Só quer só se aproveitar. A gente come um presente com gosto. E ele não quer nada. Eu ainda comprei o presente pra dar ele. Ele desabou pelo meio do mundo. Como é que eu vou ficar agora? Sem namorado? Ó, se o seu namorado não der presente a vocês, vocês pegam seus presentinhos e dê a outro. Dia dos namorados. Mais que um votado. Isso aí é a dona.